Olá caríssimos amigos, eu acabei de tomar um pequeno almoço e eu vi dia 18, eu sei. Eu estou um pouco também descentralizado em relação aos horários e tudo mais. Volto já, vou só lavar a taça. Volto já. E pronto pessoal, eu tinha dito no vídeo anterior pessoal, tinha dito no vídeo anterior. Sei lá, que iam mudar de rumo do canal, percebem? Iam mudar de rumo do canal. E sim, vou mudar o rumo do canal. O rumo do canal vai, dei-me só um, ai, um coiso. Espera aí. O rumo do canal, eu vou só pesquisar aqui o meu canal. Ok, só pesquisar aqui o meu canal, porque eu tenho acesso ao meu canal. Eu disse, eu disse que ia mudar o rumo do meu canal, que ia começar a fazer, voltar a fazer vídeos de, como é que eu vou dizer isto? De informática, vamos dizer assim. E é este o conteúdo que eu vou fazer. Já, eu vou fazer conteúdos de vídeos de informática. Porque, porque lá está, eu sinto-me um pouco na obrigação, vamos dizer assim, sinto-me um pouco na obrigação. De postar vídeos todos os dias, de segunda a sexta. E eu não posto vídeos todos os dias, não é? Este vídeo, obviamente, vai sair agora a uma da tarde, não é? Vai sair agora a uma da tarde, não é? Obviamente, vai ser um vídeo em que eu não sei o que é que eu vou pôr no título, nem nada. Nem muito provavelmente na capa do vídeo. Vai ser, supostamente, para falar um pouco, como é que eu vou dizer isto, do tripé. Que eu tenho um tripé, sim, que eu tenho um tripé. Só que, há um pequeno porém. ZMID 22, pessoal. ZMID 22. E eu, de facto... Como é que eu vou dizer isto? E eu, de facto, já estou a ficar sem... 100 horas para poder postar. E duvido que este vídeo seja rápido para poder postar. Percebem? Que este vídeo seja rápido para poder postar. Porque duvido, duvido sinceramente, que este vídeo seja rápido para eu poder postar. Mas, nada como... Como é que eu vou dizer isto? Nada como eu testar e tudo mais. Testar coisas e tudo mais. E pronto. E é isso, pessoal. Vamos indo e vamos vendo. Porque... Não sei. Não sei. Eu, sinceramente, postei um vídeo ontem. Postei dois vídeos ontem. Estava aqui a ver. Porque eu tenho coisa atrás. Postei dois vídeos ontem. A dizer que voltei. A dizer que vou voltar ao que era de antes. Vou voltar ao que era de antes. E o supostamente voltar ao que era de antes... Tenho em conta o quê? Tenho em conta que eu... Pronto. Tenho em conta que eu pronto. Vou voltar ao que era de antes. Informática. Vou, supostamente, voltar ao que era de antes. Eu não sei, supostamente, que tipo de vídeo é este. Mas pronto. E é isso, pessoal. Fiquem bem. E... Aqui é o meu microfone. E é isso, pessoal. Fiquem bem. E... Até à próxima.